Tu, tu, mas tu lá nos Estados Unidos, lá tu ia assistir uns, uns stand-up também? Não, véi, não porque o meu inglês nunca foi bom, meu inglês sempre foi o Tabajara, sabe o Tabajara? Eu vou te dar os exemplos, ó, eu, o Anderson Silva, a Cris fala bem, só que é meio Tabajara também, né, o Lioto fala bem, só que é meio Tabajara também, então tem gente que não vai conseguir falar aquele inglês fluente, que nem a minha filha, que nem a minha mulher fala bem, a Joana, o mestre Rafael Cordeiro fala bem, o meu mestre, né, que é o, tu conhece o mestre Rafael Cordeiro, né, quero trazer ele aqui também. Já ouvi falar. Quero trazer todo mundo. Ué, vamos lá, vamos. Não, o Rafael Cordeiro, o Rafael Cordeiro, o Rafael Cordeiro tá simplesmente treinando o Mike Tyson, o Mike Tyson que convidou ele, não, né, vai lá treinar, não, não, eu quero treinar com o Rafael Cordeiro, entendeu? Quem foi que falou isso pra gente? Teve um cara que esteve aqui e falou isso pra gente, então eu conheço de nome. Foi o Popó, foi o Popó, verdade, foi o Popó. É isso aí, imagina, eu que apresentei ele pro Mike Tyson, eu cheguei a fazer um, imagina, a luta te dá um negócio diferente de tudo que eu posso imaginar, eu já fui pra Tietchan, eu já contei aqui, eu já fui pra Tailândia fazer filme com Mike Tyson e com Van Damme, imagina, o Van Damme, que a gente olhava quando era o Dagram, o Dagram, o Dagram, o Dagram, eu estava contracenando, eu amarrando a fita na cabeça do cara, do principal do filme, ele como treinador, eu também como ajudante, e aconteceu uma cena que eu fiquei de cara com eles nossos, com o Van Damme. O quê? Porque eu botei a fita no olho do cara, do principal do filme, e ele pegou, tapou o olho de verdade, ficou cego mesmo, sem ver, e o Van Damme, em vez de fazer só a filmagem de chutar de longe, o cara deu um chute na barriga do cara, Igor, tu não tem noção, o cara ficou, o cara acocou assim, ficou amarelo, laranja, começou a suar frio, e nem pediu desculpa, aí eu já pensei, né, eu já liguei o alerta, né, mas se ele faz isso com mim, eu vou quebrar ele aqui. Eu juro que eu pensei isso, é o Van Damme, é o Van Damme, mas, pô, você me chuta de um jeito aquele, me dá um chute na barriga daquele jeito que eu vi, ele me dá um chute aquele, eu quebro ele todinho, eu piso na cabeça dele, eu piso na cabeça do Van Damme. Nossa, não é brincadeira, eu juro, porque uma... Porra, deve ter sido um puta chutão do caralho. O que tu não entendeu, é que foi um chute que eu fiquei apavorado, ele deu na fé, de sapatilha ainda, aquela sapatilha de ninja, atravessou o cara, e eu vi do lado, eu falei assim, não pode ser, será que ele errou a distância? Não pode, não, ele é bom, ele controla muito bem, então ele sabe que ele deu, ele deu na fé. Por que você acha que ele quis dar? Porque o gurizão, o cara que tava como principal do filme, gurizão, iniciante, não sei o que, então acho que ele quis mostrar assim, de repente, rolou uma invejazinha, ah, tu vai tomar aí, balde, deu na fé. Dos nossos, eu fiquei de cara, na real eu fiquei assim, mas ele faz comigo, dos nossos, eu vou quebrar o Van Damme, vou quebrar o Van Damme. Imagina, seria uma boa história, quebrei o Van Damme aquele dia lá. Não, e ele acha, o Van Damme acha que, a gente conversou um pouquinho depois, assim, né, e ele pegou e falou assim, ah, porque o Conor McGregor, sabe o que é um Conor McGregor? É, porque ele tem alguns falhos, não sei o que, e eu acho que se eu lutar com o Conor McGregor, eu ganho dele. E aí eu fiz assim, então tá, né, dos nossos. Imagina, ele pergunta, por que dos nossos? Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti